Talvez a palavra mais importante na história do clube atlético paranaense seja coragem, porque precisou de muita coragem para o clube crescer o quanto cresceu ao longo de, sei lá, 30 anos de Projeto Petralha. Precisou de coragem para construir a primeira arena do Brasil, precisou de coragem para se colocar no meio dos grandes e começar a brigar por títulos e ser protagonista no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Precisou de coragem para bater de frente com as principais instituições do futebol brasileiro, buscando defender o que o clube acreditava ser o certo. Então, assim, coragem faz parte do vocabulário do atlético e está em destaque no dicionário do clube atlético paranaense, em letras garrafais ali, tudo, obviamente, escrito por Mário Celso Petralha. E eu acho que a coragem que o atlético precisa nessa temporada, ela não é para brigar pelas Copas. Eu acho que isso é natural. O atlético tem total capacidade e eu acho que vai brigar longe na Libertadores. Eu acho que o atlético vai brigar longe na Copa do Brasil e não falando que a gente está classificado contra o Botafogo, mas falando que a gente tem total capacidade de se classificar contra o Botafogo, como tem total capacidade de se classificar contra quem vier. E é mais ou menos nessa pegada que eu quero falar sobre o Campeonato Brasileiro. O atlético, ele pode encarar as três frentes. O atlético pode continuar ao longo da temporada, vivo na Copa do Brasil, numa campanha de destaque na Libertadores, numa campanha de destaque no Campeonato Brasileiro. Ele pode, mas ele precisa, principalmente no Campeonato Brasileiro, de duas coisas, de coragem, porque é muito mais fácil para o elenco do atlético entrar com a seguinte narrativa. Ah não, mas a gente está bem nas Copas, o foco do atlético é as Copas, e a gente vai deixar de lado o Campeonato Brasileiro. E a cada derrota, essa narrativa é alimentada, porque parece que é uma defesa. A gente não pode cobrar esses jogadores por causa dos resultados no Campeonato Brasileiro, porque eles estão bem nas Copas. E se tu para pra pensar, não tem nada a ver. As Copas, elas são potenciais títulos, as Copas possibilitam naturalmente, a partir do momento que você ganha, classificar novamente para a Libertadores, mas é um risco, porque só o campeão, basicamente, é recompensado. Óbvio, a história que a gente construiu na Libertadores do ano passado não vai ser esquecida. A história que a gente construiu na Copa do Brasil de 2021 não vai ser esquecida, são grandes campanhas. Mas a gente não foi recompensado e absolutamente nada além do prêmio em dinheiro, é óbvio. Então o futebol brasileiro, ele tem no seu campeonato, na sua liga, a maior garantia para você se classificar para a próxima Libertadores. E acho que é nisso que o atlético tem que pensar muito. Abandonar o campeonato brasileiro ou não ter coragem para disputar o campeonato brasileiro como o clube que o atlético é, de alguma maneira afasta o Atlético da Libertadores. E ano que vem a gente tem um centenário para jogar. O Atlético não pode ficar fora da Libertadores no seu centenário, mas de jeito nenhum. Repito aqui, de jeito nenhum. Isso precisa ser, assim, prioridade. O Atlético não pode ficar fora da Libertadores de jeito nenhum, mas do seu centenário é mais importante ainda. Então, assim, o campeonato brasileiro, ele tem uma relevância muito grande na temporada do Atlético. Ele pode ser um porto seguro muito importante para a temporada do Atlético, sabe? E esse é o primeiro ponto. O Atlético precisa de coragem para entender e encarar de frente esse campeonato brasileiro. Porque é muito fácil você virar as costas para a responsabilidade. Isso não só no futebol, na vida. É muito fácil, sabe? Então, eu acredito que no campeonato brasileiro, o Atlético, ele precise também de... Calma, 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 calma. Vou dar uma de João Kleber, porque vocês sabem que nesse quadro, o É Forte, a gente traz para vocês também, odds fortíssimas. Para você que quer fazer uma brincadeirinha lá na KTO, apostar um dinheirinho, ganhar um troquinho ali, a gente traz as boas dicas. E esse mercado aqui da KTO eu acho um absurdo. Que é o seguinte, você aposta no seu time. Se seu time não ganhar, você tem o seu dinheiro de volta. Está tranquilo. Está tranquilo, sabe? Ou eu acho que vai dar empate. Eu não acho que o Atlético vai ganhar esse jogo. Se o outro time ganhar, você tem o seu dinheiro de volta e está tranquilo. Então, é o seguinte, tu apostou, tu botou cenzão lá. Botou o código 3 pontos, ganhou mais 20, porque eu te dou 20% de bônus. Aí você tem a possibilidade. Se você botar que vai dar empate, e der empate, você ganha. Se você botar que der Atlético, e der Atlético, você ganha. Mas se der Atlético, mas se der Bragantino, o seu dinheiro volta. Então, assim, é um mercadaço, velho. Não perde essa oportunidade. Vai lá na KTO. KTO.com.br, melhor casa de apostas do Brasil, patrocinadora do canal, e aposta. Vai valer muito a pena. Tenho certeza que vai valer muito a pena. E não esquece do código, três pontos, de jeito nenhum. Beleza? Então, qual é a outra coisa que falta para o Atlético no Campeonato Brasileiro? Uma narrativa. Eu acho que todo time campeão, todo time que vive um grande momento, todo time que vive uma grande fase, ele precisa de uma narrativa. Tiago, como assim? Uma narrativa. Pois é, velho. Uma narrativa. Por exemplo, me vem na cabeça o último campeão brasileiro, que foi o Palmeiras. Cara, o Palmeiras, querendo ou não, ele encontrou uma narrativa ali, que era é o Brasileirão do Abel. Sabe? O Abel ainda não tinha ganho o Campeonato Brasileiro. Essa geração do Palmeiras ainda não tinha vencido o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras foi lá e encontrou nisso a motivação. Em 2021, você tinha a narrativa do Atlético Mineiro. A gente precisa voltar a ganhar um Campeonato Brasileiro depois de tantos anos. Aí você tem a narrativa, sei lá, do Palmeiras e do Filipão, que tinha ali os dois times. Sabe? A gente vai lutar pela Libertadores e a gente vai lutar pelo Brasileiro. O Atlético, ele precisa encontrar sua narrativa no Campeonato Brasileiro. E nem que seja, eu quero voltar a ser campeão brasileiro depois de tanto e tanto e tanto tempo. porque, assim, já faz 22 anos do título de 2001. Um título gigantesco, talvez o maior título da história do clube até hoje. E, assim, não fazendo pouco caso, mas, pô, eu adoraria voltar a ser campeão brasileiro. E se você me fala o seguinte, pô, Thiago, eu também, mas acho que o Atlético não tem elenco suficiente pra disputar o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Fluminense, que tem mais elenco que a gente. Aí eu fico pensando, esses times podem realmente ter mais elenco que a gente. Mas quando o Atlético encontrou a sua narrativa nas Copas, o Atlético, ele chegou muito longe e o Atlético encarou todos os times possíveis. Ah, no futebol brasileiro, o Atlético já eliminou o Flamengo. Ah, no futebol brasileiro, o Atlético já eliminou o Palmeiras. Ah, no futebol brasileiro, o Atlético já encarou a maioria dos grandes times e teve mais isso. Seja a Copa do Brasil, seja a Copa Libertadores, seja a Copa Sul-Americana. Então, assim, eu não duvido desse Atlético, independente de quem está do outro lado. Óbvio, eu tenho um receio grande. Pô, aquele time é bom, aquele time pode dar trabalho, mas duvidar do Atlético, eu jamais farei isso. Por tudo que o Atlético conseguiu fazer na história do futebol brasileiro. Então, assim, qual pode ser essa narrativa para o Atlético concentrar e disputar demais o Campeonato Brasileiro? Exatamente o que o Felipão fez com o Palmeiras. Vou botar dois times aqui, vai ter um time focado no Campeonato Brasileiro, vai ter um time focado nas Copas. Ah, não quer fazer isso? Cara, o Campeonato Brasileiro é a preparação para as Copas. Imagina se essa comissão técnica, ela consegue botar na cabeça dos jogadores que, jogando bem no Campeonato Brasileiro, a gente vai chegar ainda melhor nas Copas e as possibilidades de título que a gente tem, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores, elas passam a ser possibilidades ainda mais vivas. Então, assim, precisa de coragem, precisa de uma narrativa, porque elenco a gente tem, capacidade competitiva a gente tem, força a gente tem. Aí, imagina, o Atlético ganha do Bragantino. Pô, vai estar um público maneiro contra o Grêmio, tá ligado? Aí, porra, vai lá ganhando o Grêmio, vai estar um público maneiro contra o Botafogo, aí vai jogar contra a América fora de casa, aí ganha de novo, enfim, todos os jogos que eu vejo no Campeonato Brasileiro, talvez, assim, dois ou três eu olhe com uma desconfiança maior. Flamengo no Maracanã, Fluminense no Maracanã hoje, que é um time que vive um momento muito bom, e o Palmeiras no Alias Parque, tirando isso, mano, eu acho que, assim, todos os outros jogos o Atlético tem total condição de ganhar. Óbvio, não vai ganhar todos, mas, se o Atlético for com essa cabeça, se o Atlético for predestinado a ganhar, convicto que pode ganhar, eu garanto a vocês que ele está muito mais próximo de ganhar do que de perder, porque a mentalidade desse time é absurda. Mentalidade do Atlético no futebol brasileiro, poucos times tem igual, e a mentalidade é só um passo para ser campeão, é só um passo para fazer uma grande campanha, mas é um passo muito importante, e o Atlético não tem sua mentalidade, repito, tem um bom elenco, tem um bom treinador, tem peças que podem mudar esquema tático, pode ser mais ofensivo, pode ser mais defensivo, tem experiência, tem um vestiário forte, então, repito, a gente pode chegar e tomar um banho do Bragantino hoje, e eu vou aqui chegar e criticar, mas, minha opinião, o Atlético hoje encara qualquer time do futebol brasileiro. Valeu, pessoal? Tamo junto, até a próxima. Tchau. Tchau.